Nova Itapemirim 2416, Rio de Janeiro, São Paulo, saída 10 horas. Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui na rodoviária do Rio, dia 5 de setembro de 2023. Agora são 10 e 13 da manhã. Vou tá embarcando aqui com a Flixbus, com destino a São Paulo, no horário de 11 e meia. Vou filmar um pouquinho aqui da movimentação pra vocês. Filmei ali o Nova Itapemirim, que tá indo com destino a São Paulo. Aqui nós temos um viagem 1050, da aviação Rio Doce, Rio de Janeiro, Manho Mirim, prefixo 91-809. Bom, como falta aí cerca de 1 hora e 20 até o nosso horário, filmar aqui nas plataformas, esse aeroporto Galeão para Búzios. Buscar Vista Bus DD 1001. Bom, aqui não tem nenhum carro, só mesmo o G7 da Rio Doce. Aqui também não tem nenhum carro, pessoal, só bem lá na frente que tem o 1001. Então, vamos lá conferir a linha daquele carro também. Sampaio, saída 11 e 10, Rio de Janeiro, São José dos Campos. Saída 6 horas, Arraial do Cabo Rio. Buscar da 1001. Vista Bus DD. Bom, pessoal, esse G7 aqui, ele tá com o letreiro apagado, linha não identificada, veículo classificado como Executivo, RJ 108-209. Aí, pessoal, agora são 10 horas e 28 minutos. E o nosso carro já chegou, ó, prefixo 43-19-06. Flix Bus, Paradiso 1200, Marco Polo, New G7. Rio de Janeiro, São Paulo, saída 11 e meia. Chegou bem cedo aqui na plataforma, inclusive. Bom, eu paguei o valor de R$ 61,00 na passagem, pessoal. E a previsão de chegada lá no Tietê é por volta das 18 horas. Tá aí um pouquinho do nosso carro, ó. Flix Bus. Veículo classificado como Semilator. Carro com acessibilidade, para pessoas com mobilidade reduzida. Marco Polo New G7. 43-19-06. Rio de Janeiro, São Paulo, saída 11 e meia. Cidade do Aço, boa viagem. Rio de Janeiro para Penedo. Saída 10 e 45. Aí, pessoal, aqui nós temos um Comil Campeone Invictus DD, da Brisa. Esse classificado como Semi-Leito e Executivo. Saída 11 e meia, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Prefixo 17-202. Única. Petrópolis, Rio. Saída 9 e 10. Viação Teresópolis. Paradiso 1050. De Teresópolis para Rio de Janeiro. DD da 1001. Cama e Semi-Leito. Saída 7 horas. Arraial do Cabo, Rio. 10 e 57. O motorista acabou de abrir aqui a porta do carro, pessoal. Então, já vamos dar início aqui ao nosso embarque. 46 lugares. E aí, a reclinação. Serviço Semi-Leito. Aqui da Flixbus. Temos apoio de pernas. Entrada USB. Porta-copos. A geladeira. E o sanitário. A geladeira. Vamos lá. 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 A linha desse carro Show de bola Saída às 7 horas De São Bernardo do Campo Para a Vitória da Conquista Via São Paulo E está aí o nosso carro Flixbus New G7 Veículo aí de 46 poltronas Com apoio de pernas Rio de Janeiro, São Paulo Saída 11,5 E aqui é o Graal Resende, pessoal Vamos entrar ali e conhecer os preços Mas antes vou filmar aqui o Veículo da Sampaio Ele que é leito No piso inferior E executivo no piso superior Aí ó, aqui conta que Possui Wi-Fi a bordo Inclusive o nosso carro Também possui Wi-Fi Está funcionando aí perfeitamente Durante toda a viagem Esse é o Rio de Janeiro São José dos Campos Saída 11,10 Chegando aqui um G7 Da Cidade do Aço Saída 14,10 Resende Para Barra da Tijuca Acabou de encostar aqui também O 419306 Da Expresso do Sul Saída 10,5 De São Paulo Para Rio de Janeiro E aqui é a entrada do Graal, pessoal Ó, aqui tem guichê do Grupo JCA Cidade do Aço Garcia Águia Branca Grupo Guanabara Expresso Adamantina Ali à frente temos uma drogaria Graal Express Ó, e aqui está chegando mais um carro Da Cidade do Aço Vamos lá conferir a linha desse carro também, pessoal Aí ó, como eu mostrei para vocês, ó Cidade do Aço Águia Branca e Garcia Ó, aqui também tem da União Nordeste Penha Adamantina Grupo Guanabara E a Drogaria Ali à frente Itapimirim e Primar Ó, o Cidade do Aço Encostou aqui do lado do Campeone DD da Sampaio Destino Resende Boa Viagem Saída 10h20 Barra da Tijuca Ó, e temos caixas 24 horas aqui também, ó Aí, pessoal, aqui opção para almoço Ó, o valor do quilo 98,90 Opções de salgados No valor de 9,90 Coxinha Coxinha Aqui coxinha com catupiry Pão de queijo Também no valor de 9,90 Tempada 10,90 Unidade E esfirra de carne Também no valor de 10,90 Aí, pessoal, chegou aqui o Cabine Cama da Aviação Garcia Esse que é um Marco Polo G8 Paradiso 1800 DD Está aqui na linha Rio de Janeiro Guaíra Veículo classificado como Cama e Semi-Leito 14 horas e 19 minutos Conferei a saída aqui do Carro da Aviação Sampaio Prefixo 11503 Rio de Janeiro São José dos Campos Aí, pessoal, encostou ali Mais um carro da Flixbus Rio de Janeiro Campinas Está aí seguindo viagem O Comil da Sampaio Viação Garcia O nosso carro Aqui o New G7 da Flixbus Acabou de encostar aqui na Plataforma Rio de Janeiro Campinas Semi-Leito Prefixo 431907 Pluma Rio de Janeiro Uruguaiana Rio Expresso do Sul São Paulo-Rio Saída 10 e meia Aí, pessoal, chegando aqui Um DD da Cometa Rio Campinas Leito e Semi-Leito Está aí o New G7 DD da Expresso do Sul Classificado como Cama e Semi-Leito Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL